Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo, a Timóteo, capítulo 2. Primeiro Timóteo, capítulo 2. Nós teremos pelo menos três encontros mais. Abordando os versos 8 ao 15, mas nos compete hoje tratarmos o verso 8. Nós vamos ler o verso 8. As irmãs se preparem porque os próximos domingos, Deus tem também algo fortes para falar para vocês, viu? Para as mulheres. Mas, Deus tem algo específico, fortíssimo também para tratar com os homens nessa noite. Então, segurem-se no banco que vem torpedo daqui de cima. Oremos mais uma vez, Senhor, aqui está, esse pedaço de tição, tão pequeno e significante. Mas eu ouvi o teu chamado e disse, quando me chamasteis-me aqui. Eu temo a tua palavra, creio no teu poder, na tua presença. Usa-me para a tua glória e abençoa os meus irmãos com o coração escancarado para receber do Senhor instrução nessa noite. Transforma-nos, muda-nos, muda, Senhor, a nossa condição que ainda está longe daquilo que desejas para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 2, versículo 8. O escritor chamado Riley escreveu contando um testemunho fortíssimo de Robert Bolton e do seu compromisso como homem de sua casa. E Riley disse, bem feliz é o pai que pode dizer a seus filhos o mesmo que Robert Bolton disse em seu leito de morte. Eu, de fato, creio que nenhum de vocês, falando aos filhos, ousará me encontrar no tribunal de Cristo na condição de uma pessoa não regenerada. Eu, de fato, creio que nenhum de vocês, ousará me encontrar no tribunal de Cristo na condição de uma pessoa não regenerada. Aqui está a última confissão de um homem que estava morrendo em relação ao seu testemunho doméstico na figura masculina, paterna masculina, de alguém que entendeu sua tarefa na igreja, no trabalho, em casa. E apesar das respostas positivas ou negativas dos seus filhos, tinha consciência de que havia cumprido a vontade de Deus. E que eles, eles, eles mesmos, os filhos, dariam contas do que receberam diante de Deus no tribunal de Cristo. Paulo está instruindo aqui os homens da igreja. Ele vai fazer isto com os homens e com as mulheres. Ele está escrevendo para Timóteo, para que Timóteo, consciente destas tarefas, instrua a igreja. Nós já sabemos que os problemas relacionados ao falso ensino, as tentações sofismáticas da mentira que estava penetrando na igreja, ameaçava a solidez e a saúde da igreja em Éfeso. Timóteo seria o pastor, estava ali naquela igreja para conduzir aquele rebanho. Então Paulo escreve para Timóteo para animá-lo e instruí-lo acerca dos desafios que ele tinha. E o que Deus demandava dele? No início do capítulo 2, nós encontramos Paulo exortando sobre as prioridades do ministério da igreja. Estava falando da Timóteo. Timóteo, não esqueça de dois aspectos que constituem a prioridade do seu ministério. Capítulo 2, versos 1 a 5. Oração e pregação. Seu ministério é balizado por isso, não se esqueça disso. E agora, a partir do versículo 8, ele mostra a Timóteo qual seria o papel dos homens na igreja, como os homens deveriam proceder na igreja, bem como as mulheres. As mulheres. É um testemunho, então. Por isso chamamos a ordem do culto nessa noite de o testemunho marcado pela santidade. Porque é isso que o texto comunica no versículo 8. A palavra aqui, varões, a nossa versão usa, não é? Essa versão usa homens. É apropriada mesmo porque se refere ao masculino, ao homem. Ao homem. Essa é uma boa tradução. O Paulo está chamando a atenção para os homens. Para os homens. E o que se requeria dos homens na igreja, os homens crentes? Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ele já tinha falado sobre a oração por todos. E a oração atrelada à proclamação. Para que Deus amolecesse o coração e desse coragem ao povo para a continuidade da pregação. Ele insiste com a oração aqui. Como uma declaração objetiva de que nós necessitamos de Deus. Homens de oração. Que levantam mãos santas. O que isso significa? O que significa levantar as palmas das mãos em direção aos céus? O que era isso que os nossos irmãos faziam? Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Na prática, esse gesto adorador significava o desejo intenso de recepção das bênçãos de Deus. Como alguém que estivesse com as mãos abertas para a recepção das respostas de Deus aos seus desejos. Às orações elevadas. E são dirigidas aos céus como a representatividade do alvo. Deus. Que é quem concede as bênçãos. Eles estavam com as mãos abertas e as mãos são levantadas e se posicionam aberta, abertamente. Dando a ideia de quem está desejoso de receber aquilo que Deus tem para oferecer bondade, misericórdia. Deus está sempre pronto a responder. E não fortuitamente, não sem propósito, que o que cantamos aqui com o coral revela a certeza. Com a minha voz clama ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. E Ele está pronto para ouvir, para atender, para atender. Então, Paulo usa essa forma figurativa, esse gesto simbólico figurativo no culto, como uma metáfora. Como uma metáfora que faz equivalência ao que diz Tiago, capítulo 4, versículo 8, para ensinar sobre a necessidade da santidade, da pureza, livre de impiedade. Porque orar sem compromisso com a vida santa não serve para nós. Elas estão abertas e em evidência para mostrar que não há mácula aqui, pureza. Tudo que você faz deve ser oferecido como culto a Deus. E o texto diz que deve ser sem ira, sem contendas, sem animosidade. O que é alguém animoso, alguém contencioso? É alguém que se opõe gratuitamente. Tudo é motivo para a criação de uma celeuma, de uma dificuldade. Qualquer coisa é motivo para um estardalhaço, a abertura de uma guerra. E aqui é sem animosidade. É um homem que levanta as mãos santas. Aqui é uma simbologia para a pronta recepção da bondade de Deus, a expressão da pureza pública. E ele faz isto sem esse espírito contencioso. O seu coração é pacífico e pacificador. A santidade é requerida aqui para esse homem. Esse homem da igreja. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas. É uma metáfora. Para dizer que onde quer que você esteja, em todos os lugares, você é homem, faz da sua vida um culto a Deus, oferece-se em adoração a Deus. É uma disposição interna, porque é sem animosidade, portanto é pacífica. Essa paz é interna, isto é, a motivação para esse testemunho é santa, como a externalização disso, de modo que todos veem, também é santa. O que vai aqui dentro, como aquilo que é revelado nessa simbologia aqui, que todo mundo vê. Embora nós sejamos fisgados em alguns momentos pelo crasso erro de que nós podemos esconder alguma coisa de Deus e das pessoas. Talvez por isso nos preocupamos tanto com o externo, o que é que as pessoas vão dizer, vão pensar, e nessa preocupação externa nós esquecemos do coração que já foi manchado, distorcido, já adulterou, foi maculado, no ato de sentir, pensar, e aqui, Paulo amarra os homens da igreja, com as duas disposições que não podem ser separadas na presença de Deus, aquilo que vai no coração e aquilo que as pessoas veem. diante de Deus é a mesma coisa. Então, os homens devem apresentar-se como um testemunho santo, com a disposição interna e com atos que revelem essa santa disposição. Por isso deve, esse gesto, essa exteriorização, deve ser sem animosidade, não é alguém que no seu coração é conflituoso, provocador, e os seus atos, portanto, são também atos que atendem a esse coração rebelde. O que era característico nos falsos mestres? Exatamente isto. a tentativa de separação entre as disposições internas e as expressões das mãos. Aquilo que eles expressavam em muitos momentos era diferente do que tinha no coração. O coração era maligno. A maneira como eles tentavam convencer a igreja ao erro usando doces palavras, sofismas, tinha pouca duração, porque quando o coração está envenenado pela animosidade, pela impureza, pela idolatria, os atos externos em algum momento vão revelar. você não tem como esconder o que vai no seu coração. Por algum tempo talvez consiga, mas você não tem a capacidade de manter perenemente a falsidade, a animosidade que é contrária aqui no texto à santidade, você não tem condições de esconder, nem para os homens. você vai se entregar numa fala, num juízo, você vai entregar, porque nós não fomos criados para a falsidade. Nós fomos criados para um discurso só, obediência a Deus. A falsidade entra como a cara da mentira quando os nossos pais no jardim ouvem o tentador mentiroso que com as suas palavras sutis convencem os nossos pais, Adão e Eva, a desobedecerem a Deus. A desgraça instaurada estava aí. Desde então, nossas lidas, nossas lutas estão atreladas a isto, ao que vai no coração e ao que apresentamos externamente. Não é assim? É assim. Por isso, é salutar a oração de Davi, também no Salmo 139, quando disse cria-me, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto, sem distorções, sem declives, justo, uma disposição interna, sólida, justa, que reflita a tua santidade íntegra, e que os meus atos, mãos santas em todo lugar, revelem, que o Senhor mudou minha vida, meu coração. Os homens são chamados à santidade, nas suas devoções pessoais, nas suas motivações internas, e no seu testemunho público, em todo lugar. Paulo orienta Timóteo a orientar os homens da igreja em Éfeso, e estas mesmas orientações servem para nós hoje. Os homens da igreja presbiteriana Betel, também são convocados a, metaforicamente, levantarem mãos santas em todo lugar, isto é, testemunharem em santidade em todo lugar, disposição interna, revelada em ações públicas. Nós vivemos um tempo tão difícil, em que as mulheres muitas vezes, têm sido sobrecarregadas, pisadas, sufocadas, em razão da inércia, inatividade, letargia masculina. elas estão nas frentes, produzindo, quiçá, talvez, fazendo mais do que deveriam fazer, porque os homens, esse é um tipo raro de existência nos dias atuais. Homem de verdade, ou coisa rara, nos dias de hoje. E não é homem porque tem a voz grossa, que manda em casa sou eu, nada disso. É homem que dá testemunho de Cristo em santidade para sua esposa, para seus filhos, na sociedade, na igreja. Homem de verdade, que não foge da responsabilidade? Não se omite a falar com sua mãe, a falar com sua mãe, como falar com sua mãe? Você é homem da casa, cara, que história é essa, vai falar com sua mãe? Resolva você, peça orientação a Deus, sabedoria, que história é essa, vai falar com sua mãe? Homens da igreja preso dentro na Betel, Deus o chama para responsabilidade, deveras a igreja tem sofrido nos últimos tempos, e não é assim, não é diferente com a nossa igreja, devido a omissão dos homens diante das responsabilidades conferidas por Deus, eles são líderes espirituais dos seus lares, se eles não conduzem de forma a estimular a santidade em seus lares, ele estará entregando o seu rebanho para as garras do lobo, e o lobo não perde oportunidade de fazer dano no nosso lar, ora em todo lugar é a exposição da santidade, do testemunho santo, e Cristo é o modelo para nós, orava em todo lugar, revelava sua santidade por onde quer que ia, disposição interna e externa, depois de passar horas com seu pai em oração, manhã após manhã, ele comunicava às pessoas, o evangelho da graça, anunciava o evangelho da libertação de Cristo Jesus, seu mesmo evangelho, da sua obra, da sua pessoa, do propósito de Deus, arrependei-vos e creio no evangelho, ele pregava a palavra do pai o tempo todo, homem comprometido na oração, comprometido na proclamação, comprometido no acolhimento das pessoas, tinha paixão pela palavra de Deus, hoje nós vamos conversar com os homens na igreja muitas vezes paixão pela palavra onde está, paixão pela oração, cadê, fugiu pastor, para algum lugar, apatia, a maioria dos homens, de modo geral, você visita as igrejas é assim, a gente vai falar do trabalho masculino das igrejas, é motivo de chacota às vezes, quer me ver bravo, falem dos homens com motivo de chacota, mas é porque nós entregamos isso, certa ocasião estávamos planejando as atividades da igreja, e aí alguém estava na reunião da UPH, e aí um homem disse assim, não pastor, vamos fazer o seguinte, vamos deixar no mesmo dia da safra, porque a gente vem e já deixa as mulheres aí, e o nosso papel é acompanhar as mulheres, a sugestão de trabalho dele era acompanhar as mulheres com o carro, levando para as atividades, era atividade da UPH, não estou dizendo que isso é ruim, não, faz parte, mas isso é o seu centro do trabalho, levar as mulheres para as atividades poucas, não, muitas delas, não, meus irmãos betelianos, homens, sejam pastores do seu rebanho do seu lar, pastorem seus filhos, sejam homens que levantam mãos santas, peçam para Deus burilar o coração de vocês, dê o som do meu coração, se há disposições internas que conflitam com os teus interesses, muda o meu coração, e peço para Deus dar vigor no testemunho santo de vocês, aquilo que as pessoas observam, veem, não façam para elas, mas as boas obras de vocês, conduzam as pessoas a glorificarem a Deus, conforme preconizou o Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que estes vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, esse é o propósito das nossas ações externas, levar pessoas ao reconhecimento da glória de Deus, portanto, glorificar a Deus, isso era tão sério, isto é, o papel dos homens na igreja como um reflexo do trabalho dos homens em todo lugar, que Paulo entende a importância de instruir a igreja sobre isso, naquela época, naquela época, porque o papel e a responsabilidade que Deus colocou sobre nós, homens, além de épocas, requer fidelidade e demonstração de imitação a Jesus, o Santo de Deus, em todo lugar, mãos santas, sem animosidade, sem disposição interna, maculada, pastor, mas ninguém é perfeito, de fato, ninguém é perfeito, mas nós estamos na senda da imitação de Cristo que nos aperfeiçoa, o que não pode acontecer é a subestimação dessas disposições do coração, o ignorar a centralidade do coração, com a superestimação dos atos externos, em detrimento da análise do coração, isso não pode acontecer, e que não pode acontecer também uma tentativa de desculpa para a omissão em nome da imperfeição, eu não sou perfeito, então, é melhor ficar quieto no meu canto, não, a identificação de que há algo na sua vida que precisa de pureza, não deve levar você a se afastar ou se omitir, mas deve levar você ao arrependimento e a demonstração imediata de mudança, eu olho para mim e vejo pedaço de barro todo quebrado, o que que eu faço, eu fico chorando pelos pedaços quebrados, ou eu clamo a Deus, o oleiro que restauro o vaso e me levanto e me disponho a fazer conforme ele quer, não importa se você sua fase de pai de filho pequeno já passou, talvez você seja pai de filhos grandes, a sua tarefa não mudou, Deus exige de você em seu lar, fidelidade, mudança, chorar pelo que já passou, de maneira que anestesia e amortece as ações no presente, não servem para você, você vai olhar para o que já passou, os seus equívocos no testemunho da santidade, reconhecer a sua necessidade da graça de Deus, clamar o seu conserto e caminhar para frente, aproveitar o tempo que lhe resta fazendo o que Deus quer, Deus exige de você isto meu irmão, exige de mim isto como homem, como os homens da igreja devem ser marcados, homens santos, que testemunham da santidade interna e externamente em todo lugar, agora eu lhes pergunto, uma igreja marcada por homens assim, falta liderança? A igreja percebe liderança multiplicada nessa igreja aqui, cujos homens vivem assim? Não, a liderança sai pelos ladrões, tanto líder que aparece porque são homens marcados, moldados pela santidade de Deus, valorosos, valentes, e uma das crises do nosso tempo não é a falta de liderança masculina? Por que será? Onde estão os homens da igreja? Homens santos, homens santos, levantando mãos santas sem ira e sem animosidade, que Deus nos ajude, dispense graças sobre nós, homens, que possamos imitar Jesus no seu trabalho, na sua tarefa, no seu exemplo máximo, bendito, perfeito, e quanto as irmãs sejam parceiras, auxiliando esses homens, estimulando-os à santidade, o apóstolo Paulo vai escrever sobre as mulheres a partir do versículo 9 em diante, mas esse é um assunto para outro momento, por ora, as irmãs devem orar pelos seus maridos, as que são casadas, as que são solteiras, orem para que Deus lhes dê maridos santos, vocês não caiam na lábia do lobo, desejem homens de Deus, Senhor, eu quero me casar com um homem de Deus, como dizia o Pedrinho, a Carla nos falou hoje, o Pedrinho filho do reverendo Christian, diz que quando crescesse, iria se casar, iria ter três filhos, ele queria outra coisa, aí o reverendo perguntou, um carro, ele não, um bigode, é, homem, acerto Pedrinho, é isso aí meu caro, quero pastorear o rebanho, meus três filhos, minha esposa, como homem vem de Deus, quero ter um bigode, ou meus irmãos, dura tarefa temos diante de nós, homens, ou minhas irmãs, a condição de vocês, irmãs, o trabalho de vocês, vai depender dessa mobilização de Deus, dos homens da vida de vocês, orem por eles, clamem a Deus por eles, seus filhos, netos, meninos, orem por eles, para que cresçam marcando, imitando ao Senhor, entendendo que a vida é um culto a Deus, formem seus filhos assim, netos assim, a vida é um culto a Deus, vamos orar, ó Deus, ouvimos a tua palavra aí, temos consciência de que recaem sobre nós grandes responsabilidades num tempo como o nosso de crise, de identidade, masculinidade, de funções, as mulheres têm sido oprimidas muitas vezes por conta da inércia, letargia dos homens, ó Senhor, perdoa-nos, e aqui para os homens da nossa igreja, nós te suplicamos coragem, força, ânimo, leitura certa do nosso coração, entendimento de que onde quer que estejamos, o nosso papel é revelar Jesus, Cristo seja a nossa paixão, a palavra do Senhor seja o nosso condutor, nosso alto interesse, nossa estima elevada, ó Deus, e assim nós cumpriremos a tarefa na igreja que o Senhor nos chamou para cumprir em casa, onde quer que estejamos, imitando a Jesus, ajuda-nos, ó Deus, nesta hora, abençoa as nossas famílias, cuida dos filhos, das esposas, para que essa santa dinâmica de entendimento das funções estejam presentes firmemente na igreja e assim possamos ter lares harmoniosos e a igreja sempre abundante de liderança fortalecida no Senhor, oramos em nome de Jesus, amém.